Oi, olá, olá! Loja Rio 40 Graus, paraíso das calças Prada, Prada Fit, Poliamida, só calças lindas, cores lindas, faz correio, entrega em ônibus, a partir de 10 peças, endereço, tem alguns modelos que vai até o G2, entrem no Instagram, vou deixar o Instagram na descrição do vídeo, o meu Instagram também, e o Instagram do Shopping Car, estamos no Shopping Car, os telefones para contato, gente, eu vou começar por uma promoção, tá? Três calças por R$100, esses modelinhos aqui, essa primeira com cinto, é tipo aquele piquê, aqui não é bolsa, é detalhe, deixa eu colocar aqui, Olha, é essa maravilhosa, Max Flair Três por cento, tem numeração e tem cores Essa daqui, que é um cirrê de Poliamida Max Flair também, com detalhe em renda palito Todas têm cintura alta E essa daqui, que é uma skinny Aí, se vocês forem pedir três por cem, vocês podem variar se quiser, tá? Pode pedir modelos diferentes, tamanhos diferentes Então, a promoção é essa daqui Agora, vamos para os lançamentos Esse modelo aqui é Prada E tem numeração Só na cor preta vai ter numeração tamanho grande Maravilhosa ela Prada Fit, tá dando um reflexo aí, mas ela é Bem pretinho, ó, aqui desse lado dá pra ver melhor Tem o zipinho na barra Já vou falar o preço, que eu vou perguntar pra menina Olha esse aqui, lançamento 2021 Muito na moda Essa renda palito Zíper do lado Na barra Aí, pode usar abertinho Zíper Na frente, nos bolsos Abertinho vai ficar assim Muito charmosa Outro lançamento, 2021 Com cinto Esse recorte E zíper na frente Na barra Essa daqui tá quanto mesmo? Aqui vai 75 Essa coleção lá Ela ainda vai chegar O preço dela vai ser de 80 a 85 Tá Essa ainda não tá definido Essa também vai chegar? Não, é Essa já tem Tem uma M É Vou ter um tamanho M Quanto ela? Ela tá 80 Tem um zíper na barra 80 Aí, essa daqui tem o zipinho na lateral Na parte de dentro Também com renda palito Essa não se rei de poliamida, né? 65 65 Essa maravilhosa aqui Quanto ela? 80 PMG, né? PMG, né? Olha essa E aí no GG e no extra vai ser quanto? 80 80 também Então vai ter tamanho grande No preto Ô meu Deus, tô gaguejando Olha essa, gente Olha, modelo lançamento Com esse cós dobrado pra baixo Que vem até aqui embaixo Ela seca a barriga Que legal Tem o zipinho na barra E ela tá quanto? Ela tá 80 80 Até o G Até o G PMG Aquela ali é uma variação da preta, né? Isso Olha, a cor, gente Mas essa é sem o zíper na barra Ah, tá 75 Não tem o zíper na barra Aí vai ter O shortinho ainda tem? O shortinho tem Aqui, ó Tá muito Ah, tá Ó, tem sainha Shortinho Olha essa flera azulzinha Ó o shortinho Que lindo Aí vai ter umas blusinhas também Quantas blusinhas? 25 25 O shortinho 35 35 Dá pra formar uns conjuntinhos, tá? Deixa eu mostrar aqui Olha esse Que lindo Olha esse Com essa blusinha, gente Esse aqui é o mesmo preço? Isso É 30 30 Esse Com essa blusinha fica show, hein? Olha, gente Olha, gente As cores estão lindas Esse também fica bem com a blusinha azul marinho Olha que lindo Olha que lindo Aí blusinha também vai ter de várias cores aqui Tem as de manga comprida A preta, a verde Olha essa verde De manga comprida Que chique Quanto que é essa aqui? De manga comprida? Essa tá 35 35 Olha, muitas cores Sem manga Olha as cores das calças, gente Cores maravilhosas Tem branca também Minha Olha por trás Gente, aquela ali De piquê ali Ela tem até o tamanho extra G Quanto tá aquela de piquê Que tem o número grande Aquela bege? Ah, ela tem até o G2 Até o G2 45 reais Deixa eu mostrar ela Deixa eu mostrar ela aqui de frente Veste muito bem, gente Eu já vi uma moça Assim que É tamanho maior Com essa calça Fica maravilhosa E tem várias cores Olha, essa com botãozinho forrado Skinny Essa aqui Essa até quanto? Essa tá 75 75 Então é isso Tá abrindo que horas? Tá abrindo às 6 Até às 14 Aceita cartão? Sim Débito, crédito Cartão Às 6 às 14 Aí agora eu vou mostrar o percurso Obrigada, viu? Gente, mas aproveita essa promoção Ó, 3 por 100 Lindas maravilhosas Shopping K Vamos lá Entrada Pela João Teodoro 1.331 Lanchonete Recepção do hotel Deixa eu vir aqui no murinho Pra vocês verem João Teodoro Não, João Teodoro não Pera aí Rodrigues dos Santos 630 Aqui é a garagem Aqui essa rampa Você sobe E vai reto Passa em frente A recepção do hotel Passa em frente A lanchonete E já chega Final do corredor Sobe em reto Da rampa Pela entrada Da Rodrigues dos Santos Número 630 Lembrando Que Shopping K Tem entrada também Pela João Teodoro 1.331 Sigam a gente no Instagram Eu que faço o Instagram Do Shopping K Também, tá? Beijos Até o próximo